Item 7, o processo 48.500, 57.08.2010-22. Resultado da audiência pública nº 122 de 2010, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o promoveramento da proposta de arcabouço normativo que estabelece disposições relativas à recomposição de lastro de energia e potência em situações alcançadas por medidas judiciais administrativas ou arbitrárias. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, acho que o voto não está na pasta, né? Deixa eu mandar aqui. Acho que o tempo de... Já mandei para o Paulo TRD, acho que o tempo que se leva é inferior à chamada de outro processo. Mas aqui eu vou tentar explicar o que aconteceu. Embora o voto tenha seis páginas, acho que dá só para explicar. Tanto a CCE quanto a... Chegou? Bom, deve estar chegando. Aqui, tanto a CCE quanto a CEM sugerem que esse processo seja arquivado, essa audiência pública. E observam que desde a abertura da audiência pública, que ocorreu em 2011, até o presente momento, o setor passou por diversas alterações. E por essa razão, a CCE e a CEM entendem que a gente deve encerrar mesmo a audiência pública, não regular nesse caso, e aguardar para que haja um estudo. E aí eu proponho que a CEM em 120 dias apresente uma nova proposta de resolução que já reflita as alterações pelas quais passou o setor. Se os senhores acharem que está bom assim, eu nem leio o voto. Nada do adiantado. Porque é... Você vai concordar com a CEM? Eu vou concordar com a CEM e com a CCE e determinar que em 120 dias a CEM apresente nova proposta. Acho que não precisa passar pelos detalhes do voto, porque todos sabemos que o setor passou por diversas alterações, sobretudo no que diz respeito à comercialização de energia, aporte de garantia, modo de registro de contrato, deixa de ser exposto, passa de ser exante. Então, achei que, de fato, a resolução precisa de um completo... uma completa revisão para que ela fique atual e possa ser submetida a uma nova audiência. Está bom assim? Então, a proposta é encerrar a audiência pública 122 e dar 120 dias para CEM estabelecer novo regulamento. É isso. Apresentar o novo minuto. Até porque nós não temos nenhum procedimento já regulamentado, mas esses casos, quando acontecem, nós temos sempre uma prática, que a gente considera quase como se um eliminar é um efeito expensivo, para tudo, acho que nós já temos um procedimento que adotamos. Está funcionando. Eu acho que não tem um vazio. É, o procedimento que a gente tem hoje deixa-se de aplicar a penalidade, mas a gente tem que orar o spot. Então, é isso que tem sido feito. Então, não gerem inadimplência. O procedimento é esse. A previsão é de que haveria uma obrigação de fazer lastro retroativo, mas aí tem várias questões que... É, eu acho que... Então, eu passo direto ao dispositivo do voto, que é no sentido de declarar encerrada a audiência, 122 de 2010, determinar que a CEM, no prazo de 120 dias, apresente nova proposta de resolução normativa para disciplinar o mecanismo de recuperação retroativa de laços nos termos deste voto. Em discussão? Só colocar que a CEM agora tem duas incumbências. Primeiro, ela tem 60 dias para fazer o SMF simplificado, e agora 120 dias para promover esse novo regulamento. Muito prazo. Essas, entre outras, né? Sempre diz as demais contribuições. Porque, certamente, o doutor Fede tem lá uma relação de demandas que nós passamos para ele aí ao longo tempo. Que diga o Zé Renato lá, né, o doutor Fede? Está sempre lá no seu pé, bem vigilante. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por declarar encerrada a audiência pública 122-2010, instituída com vista a colher subsídios de informações para aprimoramento da proposta de cabulso normativo que estabelece posições relativas à recomposição de laços de energia e potência em situações alcançadas por medidas judiciais, administrativas ou arbitrárias, em razão da necessidade de promover ampla revisão da proposta. E também, por determinar a SEM, que no prazo de 120 dias, apresenta nova proposta de resolução normativa para disciplinar o mecanismo de recomposição retroativa de laços nos termos deste voto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.